Este aqui é o meu canal de clipes, por isso não te esqueças de subscrever aí em baixo. E para além disso, se não me tens conta no Sol Verde, podes registrar com o código SKY e vai-te dar 25 jogadas gatas, seja na slot Better Biles e em muitas outras também. E para além disso, ainda podes ter um extra depósito, extra de 100% até 100€, mas isto só no teu primeiro depósito. E se eres uma pessoa que curte mais apostas esportivas, então se apostares 10€ em apostas esportivas, recebes 30€ em freebetos. Tudo isto, mais de 18 anos de idade, nunca se esqueça, malta. Joguem sempre com responsabilidade, nunca apostem em dinheiro que não possam perder. Agora, vamos para mais um vídeo. Vamos começar por ver aqui os setups. Desde a última live, onde é que a gente ficou? Será que meteram isto tudo desde a última live? Os setups meteram muito. Ah, nesta live eu acho que tínhamos visto este. Vamos dar aqui uma checada então aos setups da malta. Temos aqui o H-C no meu cantinho só para de vez em quando. Os cabos ainda não estão terminados. Ok, está bonito, exatamente. Os cabitos está a falhar, esteja a torre em baixo. Não sou metapologista a ter a torre em baixo. Ah, mas está aqui um cantinho bonito. Estas cenas da tema, isto aqui amende-se muito na temas, acho. Mas está fixe, são de barzinha, ledzinhos, não pode faltar, já sabem. Está claro, aqui já está meio comido, mas funciona, é o que importa. Pá, aqui é os cabos e a mandar os monitores para a parede. Meu Deus, o secretário é tudo topo. Por isso, olha, está incrível, mano. Parece ser assim num salto umzinho. Ganda-se para o H-C, parabéns. Depois aqui o Gonçalo, setup simples, não ligas a automação, que vim agora para casa com a minha namorada e não estou em mudanças. Sim, senhor, tenho aqui as specs, o portátil é de trabalho que ligam ao monitor principal. Depois quero meter leds à volta. Demi-as e melhorar os monitores. Jesus. Mano, isto é, é logo cabos, né? Mano, teres a torre em cima de um PC não é mesmo nada aconselhável, meu. Perdita. Tira-me esse PC daí, my friend. Saca esse PC daí para fora, meu. O mais rápido possível. Ou o tapete. A secretária está fixe, a causa do QA, são fixos, meu, curto é. Pá, estes cabos, mano. Urgente mesmo, chamem tipo urgente alguém para arranjar. Pá, estes cabos. Estou em cima do PC? A secretária, enganei-me feio. Mas já, é lá, isto foi um cantinho mesmo feito à medida para esta secretária, meu, está fixe. Pô, é o segundo spot, mano. Sim, senhor, aqui, tecladozinho, myros, parece-me, ratosito, depois esteja aqui, é muito lixo, mano. Esteja aqui, muita coisa, meu, tipo, papelzito, caneta, depois aqui uma bolsa ali, a cena para os lagos, já cheio, comando aqui, chiclas, esteja muito, muito lixito aqui. Ah, nesta web é mesmo pequenininha. Por isso, já, estás a precisar aqui só de uma organização cá em cima e dos cabos, principalmente. Pá, ali a matrícula também acho que não fica assim lá muito bem. Se organizasse só isto, meu, já ficavas com isto muito mais clean, mano. Monitores para a parede, que isto não é num countertop, leitezinhos atrás, estava top. Mas essencial é aqui uma organização, uma organização, uma organização, mais frente. Também é curtinho e apertado, porque é no quarto. Ah, precisava estar a falar outra coisa. Ah, estas fotos, não aceito, set up, isto aqui não dá para ver quase nada mais frente. Só uma fotozinha, tenho que mandar mais. É tipo isto aqui, olha aí, Zé. O que eu vou dizer? Não consigo ver nada. Manda-me uma foto só assim. Set up que gostei há dois anos praticamente sozinho. Comecei nas lives do ano passado assim. A bolsa mais ótimo. Muito bem, Bioma Negra. Vamos lá ver então. TCzinho. Está bacana, uns leitezinhos. Mais gente gosta. Ok, Bioma Negra, faz sentido, não é? Tem aqui um adereço de sit. É sim, set up todo, muito preto, rosto. Até curti. Falta mudar a secretária. Deixe-me ter uma secretária tipo preta aqui, obrigatoriamente, para este set up ficar mesmo assim mais dark, que já vi que é o que tu gostas. Faz livezinhos na Twitch, tem ali uma sininha de Twitch, um adereço, está engraçado. Aqui um cabide, provavelmente para a softbox ou para um ring light, que esteja ali. Seria, os dois monitores ali para a parede. Cabo de sit, organizar aqui um bocado. Mas lá está, só o facto de meterem os monitores na parede, já vos vai deixar o set up muito mais clean. Muito, muito mais clean. Esta até está bonita, está simples. Opa, a torre. Fez uma torre bonita, ela é da Libia-se. Como fazes lives e tens a web aqui, se arrastasses, se calhar, todo o set up um bocadinho para a esquerda e metesses a torre à direita, se calhar ficava fixe. Era uma questão de experimentares. Um dia que vais limpar o set up, experimentas, porque assim até, isto que tens à vista, com a web, se calhar podias apanhar aqui mais lives. Podia ficar fixe, não é? Mas isto é uma questão de gostos. Os LEDs, vou querer meter os monitores na parede também. Mano, isto é das coisas mais essenciais, não sei, está para monitores na parede. Com licença. Fica mesmo muito mais clean. E depois já os LEDs, para dar aquela vibezinha. Já sabem como é que é, não é? Mas está fixe, Pio Nega. Parabéns, G. E quando não são boas streams. Está aqui, é só uma foto. A classe que não devia aceitar, não é? O PC está na parte de baixo, do lado esquerdo da secretária. Mas pronto, já até gostei aqui do padrão que isto tem aqui. Parece estar bonitinho, está bem organizadinho. Não dá para ver muito, como te digo, mas assim, à primeira vista está fixe. Tens aqui uma carrada de cabos, pá. Mas está bacaninho, está bacaninho. Uso portátil também porque é para estudos. Agora tenho 13 anos, caso que esteja bem, não me faltam muitas coisas como LEDs e outros monitores. Sim, senhor. Prontos, quartinho pelo menos organizadinho, arrumadinho. Está-se bem. Ele usa só o portátil, acaba por complicar mais um bocadinho. Isto aqui, qual é? Que Nintendo é este? Isto é Nintendo Switch? Não, não é Switch, caralho. Como é que se chamava isto? Eu tinha Nintendo Wii. É isto, não. Eu cheguei a ter uma há anos, mesmo há anos atrás. Já não me lembro. Não teria espaço para o Rato, já esteve do lado direito. Depois ficava um bocadinho apertado. Era um bocadinho ao vivo a negra. Consegui juntar uma secretária maior, se calhar ficava fixe. Mas curti da cena do setup, assim... Dark, com roxo, fica fixe. É o Wii? É o Wii, pronto. Pá, setups de portátil é sempre mais complicado de avaliar, não é? Mas mete-me aqui uma ventoinhas debaixo do teu portátil. Pá, isso é essencial vocês terem isso. Estou aqui secretarizinha com umas pop figures, uns livroszitos, uns adereços, pronto. Isto é tudo questões de gostos. Está fixe, pá. Setup de portátil é sempre mais complicado, mas para 13 anos está top, mano. O link do server Discord está aí, meu. Ou sempre nas descrições dos vídeos. Pá, estas fotos aqui, muito escuras, pá. Muitas cores, vocês sempre me mandam. Podem mandar as fotos assim com as luzes, mas também preciso de fotos sem LEDs, mas com luz natural. Próximo passo é trocar de secretário e meter outro monitor. Ok, trocar de secretário e metendo. Se meteres branca vai ficar mais bonita. Apesar que esta não fica mal. Mas fica mais bonita. E se meteres um monitor na parede, muito mais. Também queres um segundo monitor. Já tenho pelo menos ali a organização de ter metido a do USB avaliculado na parede e só se vê ali aquele cabozito. Está top, está clean, está fixe. Tá, isto aqui, rapaz. Rodrigo Oliveira. Está muito fixe. Eu esteja aqui vendo a cantinho. O que eu fazia mesmo era monitor para a parede. Se vier um segundo monitor, outro para a parede. Estalhezinha branca, ledzinhos aqui e fica logo válido mais frente. Parabéns. Estão aparecendo links de arrumação dos cabos. Ainda vou meter eles escondidos. Eu leio sempre isto. Como é que é para bom? Estás bom? Eu leio sempre isto. É sempre. Há links que depois vão meter. E nunca metem, Zé. Não deixem para amanhã ou podem fazer isto. E de agora arrumar os vossos cabos. Pá. Já, mal olhando. Mano, eu mal olho para aqui e esquece, velho. É mesmo os cabos. Aqui tem duas coisas que me saltam à vista. Que é os cabos. É uma desarrumação total. E é a secretária preta com este castanho assim bege. Castanho meio bege. Mano, acho que não tem nada a ver. Mano, eu não sei o que é que se passou aqui na escolha do tampo. Mas eu acho que aqui o preto com este castanho assim claro não tem nada a ver. Xete, diga-me se sou o único. Deixa eu ver, hein? Xete, diga-me se sou o único. 800 pessoas, vocês não opinam sobre estes setups, eu não percebo. Mas pronto, já que eu dizia também uma coisa que dizia a viúva. Que era meter a tua torre no lado direito. Isto para quê? Para os cabos não ficarem aqui vistos à esquerda. Viravas a torre. E encostavas aqui. Ficava melhor. Trocar o tampo da secretária. Acho que era essencial. Suporte a secretária no meio da secretária? O suporte a secretária tem que ter, mas lá está. Tinha que ser a coisa em conjunto, acho eu. Deixa eu ver outras fotos. Há muitos cabos e há. A torre assim é que eu acho que não fica mesmo bem posicionada ali. Não sei, eu não gosto de ver eu pessoalmente. Pois aqui está fixe. Já vi que és um fado do Benfica. Ah, tens um espaço fixe, meu. É esta tomadazinha. Ainda para mais isto é que eles tampos do IKEA já vem com aquelas cenas para tu. Podes meter lá umas cenas próprias para a arrumação de cabos. Ok? E mandaste pelo menos este monitor para a parede. Este aqui eu não te meti na parede porque ele é mais pequeno que o outro. Então aconselhava-te só quando tivesses um melhor. Já achavas assim, mas este ao C já é top. Metias-o na parede. Já tens LEDs e tudo. Era só o tampo, pá. Mas isto é uma questão de tudo de gostos pessoais, ok? Lá está. Mas a torre eu meti aqui à direita. Ficava mais bonito. Mas é tudo uma questão de gostos. Mas parabéns, Lucas. Pá, isto é foto. Não posso aceitar isto, não é? Acho que é que eu vou dizer aqui. Eu nem sequer vejo nada, quase. Aqui também só tenho duas fotos, mas acho que dá para ver. A setup time dancer, mas como vejo na segunda foto, eu tinha tudo desarrumado. Já na primeira arrumei tudo entre fios. Isto não chama... Na primeira foto. Na segunda foto eu tinhas tudo desarrumado. Já tinhas aqui muitos fios, tal, tal, tal. Não dá para ver muito bem nesta. Esta aqui já está melhorzinha. Olha, está fixo. O spot, meu, altamente. Espero lembrar o meu estúdio. Assim o teto como eu tinha. Ih, é bem. Mas aqui o monitor quase que bate lá em cima. Isto é mesmo por pouco, meu. Caralho, isto é mesmo por pouco. É res-ves mesmo. Pá, não consigo ver o resto, que a foto está muito longe. Pá, mas está bacaninho. Pá, está bacaninho. Aqui eu meti uma calha nos LEDs só para não se ver os pontinhos. Acho que fica top. E podemos ver mais um. Monitor, tata, tata. PC, precisava de opiniões para dar mais vida ao setup. Ok, Garcia. Para dar mais vaida. Anda lá aqui. Muito obrigado. Teus 36 meses. 3 anos, caralho. Lá aqui. Muito obrigado, meu. Grande abraço, meu menino. Obrigado aí pela ajuda. Como é que é a Danizão e Bombeiros? Sejam bem-vindos. Lá aqui. Obrigado, meu. Com licença. Ora bem. Para dar mais vida. O setup é castanho ou é branco? É castanho. Já, mano. Eu não curto muito, pessoalmente. Imagina. Para ficar mais clean aqui. Precisas de outra secretária. Na minha opinião, precisas de outra secretária. Daquelas com umas gavotinhas, que é para ter alguma organização. Estás a ver? E maior. Para poderes meter a torre em cima. Aqui isto fica bem desnivelado. Já não tem nada a ver. Monitores. Tens um stand. Para eles ficarem os dois assim. Que já fica fixe. Mas se estiveres na parede, fica melhor. Porque fica aqui embaixo tudo sem nada. Ainda fica melhor. Organizar os cabos é essencial. Por exemplo, este cabo que vem daqui. Isto é tão fácil. Este cabo que vem deste monitor. E estes que vem deste. Em vez de estarem aqui essa foda. Ou seja, mandam assim aqui por trás. E com uma fita de velcro. Agarram aqui. E depois com outras fitas. Metem por aqui pela mesa. E não se vê nada. Dá um bocadinho de trabalho. Mas isto é tipo uma tarde. É uma tarde. E vocês ficam com o setup top. De esta maneira. Secretária branca. Ledezinhos brancos. Toda parede é branca e tudo. Está impecável. Secretária é maior. Meter a torre em cima. Impecável. Ficava muito melhor. Muito, muito melhor. Mas está bem bonito. Digo já. E bem. Vamos deixar estes para uma próxima. Se não, também não saímos aqui dos setups. Obrigado todos por mandar um setup. Se querem mandar mais setups. Já sabem. O linkzinho está nos vídeos de setups. Nós reagimos. Ou então. Antes do Discord aqui no Twitch. Ponto de informação Discord. Tem sempre aí os links.